Ó, vamos voltar lá no começo, vamos indo e voltando. Vou voltar nos policiais, nos patrulheiros. Aí a gente vai sair na viatura. Você e o Meirelles, na viatura. O Meirelles reviveu. Reviveu, ressuscitamos ele, seu doutor corrente e voltou pra cá. Vocês estão na viatura, o rádio vai falar assim, atenção, viatura do Vilela, ok, que AP, Copom, que AP, rádio. É, ó, vocês estão na rua, tal, tamo. Há quatro quadras aí, acabou de acontecer o roubo de uma farmácia, dois indivíduos entraram na farmácia, camisa branca e blusa azul, outro de calça jeans e blusa preta, roubaram, os dois armados estão, acabaram de fugir. Qual que é o nosso trabalho? Atrás. E atrás. Os dois estão armados. Sim. Se a gente virar a viatura na primeira rua, virar na segunda, eles já tiverem caramba na mão, o que vai acontecer com a gente? Tomar tiro. Chegar tomando tiro. Ainda que não aconteça isso, a gente, estamos andando na viatura, vive a situação comigo. Olha pra lá. Aqui, ó. Você viu o cara, você olhou, a descrição bateu. Você sabe o que acontece com o teu coração, quando bate a descrição? Puta, dispara. Por mais que você esteja armado de viatura, o cara não tenha te visto ainda, mas assim, ó, dois caras roubaram, um é assim, o outro é assado. Você vira e dá de cara com os dois? O corpo se prepara pro... Pra guerra, pra defender a tua vida. Então, a época, calma. O coração dispara, você fica... Isso, então, a gente começou o dia com essa comunicação. A gente saiu oito da manhã, sete da manhã, a gente pegou a viatura e saiu pra rua. Sete? Tá. Quando deu nove, a gente rodou duas horas e não vimos nada, tudo numa paz. Nove horas, jogou isso aí. Fomos pra cima, grudamos. E, Lela, quando você aborda o cara, você fala, parado, polícia, parede, que você vai revistar e você pega a arma e você sabe que ele podia ter sacado e atirado de novo o sangue e ferro. É. Então, a gente terminou. Aí, a gente pegou o cara, prendeu, você algemou, tomou a arma, levou pra delegacia. Vai ter que fazer o flagrante. Três, quatro horas trabalhando, terminou o flagrante. O que é fazer o flagrante? Vai apresentar pro delegado, vai formalizar o que aconteceu pra ir pro juiz e pra cadeia. Então, tem toda uma documentação. E aí, só que a gente acabou começando mais sete, essa ocorrência foi às oito, ficamos até às dez na delegacia onze. Tô colocando pouco tempo. Terminamos. A nossa bonda vai até sete da noite, tá? Tá. Voltamos pra viatura e vamos rodar. Andamos mais um pouquinho. Atenção, viatura do Vilela. Opa, tamo por aqui. Estão rodando já de novo? Já tamo rodando. Ó, na rua tal, do tal, do tal, tem dois caras parados. Tão parecendo que eles vão roubar a lotérica. Vocês são a viatura mais próxima. Vai lá. Vamos. Aí não era nada. Vilela, tá no QAP? Do QAP, central. Ó, na rua de trás aí do que vocês estão, tem uma senhorinha idosa. O filho dela tá batendo nela, gritando na casa, pedindo dinheiro. O filho dela é drogado, mas é mãe e filho. É dentro de casa. Os vizinhos estão ligando desesperados. Vocês são a viatura mais próxima. A gente já prendeu os dois. Fomos na outra da lotérica que não deu nada. Vamos lá agora. Chegou lá a casa toda quebrada, o moleque gritando, não sei o que lá, mãe e filho. A gente já entra naquele clima, vai, pega o moleque de delegacia. Terminamos às quatro da tarde, vamos comer, não almoçamos ainda, né? Vamos almoçar. Você, mãe, vamos almoçar. Almoçou? Quatro da tarde. Quatro da tarde. Pegou três ocorrências, já almoçou. Aí você pára. E esse processo burocrático também deve encher o saco. Encher o saco. Acaba com as polícias. Acaba. Sentado lá. Escrever tudo o que aconteceu. Acaba com o pessoal. Não acaba. Quatro da tarde, a gente saiu de novo. Você fala, puta, teve três ocorrências já, né? Caramba, tô cansado. Final do mês tem três contos na mão. Final do mês tem três mil. Relaxa. Aí, canta mais uma ocorrência e a gente vai. Chega tráfico de droga. Pegou os caras. Um pouquinho de droga, sem alegria. Flagrante. Era seis da tarde, a gente tava pra ir embora. Não importa que tava embora. Começou até o final. Acabou nove e meia da noite. Mas no outro dia, senta mais tarde. Porque você ficou fora... Não? Não, né? Pelo que eu vi, não. Se terminar às dez, onze horas... Termina às onze da noite, volta às nove da manhã, volta às dez. Aí, assim, os dois policiais, os dois patrulheiros vão sair dali nove da noite, vão pra casa deles, vão chegar, a mulher vai encher o saco, a mulher vai tratar bem os filhos, tudo o que. No dia seguinte, ele vai acordar e ele tá de folga. É doze por trinta e seis, algumas escalas. Então, a gente trabalha doze, né? No dia seguinte de dia, não trabalha nem dia de noite, trinta e seis horas, depois doze de novo. Então, um dia de dia e um dia na madrugada, rodando. A mesma coisa a madrugada inteira. Chega em casa oito, nove da manhã pra dormir três horinhas, já com meio-dia acordar. Ah, e o dia de folga? Fica coçando em casa. Você acha que algum polícia fica coçando em casa no dia de folga? O que vai fazer? Complementar a renda, vai batalhar. Vai dar uma aula na faculdade, vai dar uma aula no cursinho, vai correr atrás de alguma coisinha pra poder comprar um Danone. Pra poder pagar a escola particular. Entendeu? Porque com três, quatro mil reais ele não consegue. E ele faz aquilo todo santo dia. Então, todo dia, eu saio da minha casa pra colocar a minha vida em risco por um salário baixo. Todo santo dia. E a população ainda me xinga, muitas vezes, uma parte da população me acha... é muito difícil ser policial. E assim, as pessoas não... Essa é a maior felicidade que eu tenho no canal. As pessoas não conhecem a dificuldade. O canal fez sucesso porque eles descobriam que o nosso trabalho é extremamente difícil, elaborado, técnico. O canal fez sucesso O canal fez sucesso é muito difícil. O canal fez sucesso O canal fez sucesso É muito difícil. 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 É muito difícil.